Fala rapaziada, e aí tranquilo, quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo, manos, tô aqui com o Tarisland, pra aqueles que tão se perguntando se eu ainda tô jogando, sim manos, eu ainda estou jogando, esse aqui é o meu segundo personagem, que ele acabou virando o meu primeiro personagem, que eu tô me divertindo mais como healer no game, e o meu Bárbaro aqui também, a gente até comprou um machadão com ele, pra poder fazer umas plays, tamo juntando dinheiro no mercado pra poder comprar umas skins, mas manos, é trabalhoso, mas dá pra fazer, tá ligado? E ao mesmo tempo eu tô upando um palinha, e eu quero ter todas as classes no level 40, então eu tô jogando bastante esse jogo aqui, né? Amanhã, domingo, vai lançar um novo boss, e depois a gente vai ter um intervalo legal aí pra gente poder upar nossos personagens out, beleza? É o maguinho que o pai criou também, pra gente poder testar. Então, manos, esse vídeo aqui é a árvore, eu fiz a árvore com os dois personagens no level 40 pra mostrar pra vocês, e espero que vocês gostem, beleza? Um eu tô curando, e a outra eu tô indo como DPS ali, big damage, beleza? É nóis. Bora matar a árvore, guys, pegar o perfeito. Não sei o que fazer. Mano, é puramente dano no chão, velho. Vai ter dois raio nela, a gente tem que ficar revezando esse raio, não pode encher a energia dela. Dois raio verde. E você toma dano quando você fica, se você pegar oito stacks, você vai tomar muito dano, então a gente fica revezando. Mas você tá de healer, então nem precisa. E vai ter uma parte lá que ele vai ficar dando dano no chão e matando o elite. A gente mata o elite na parte que tá fora do dano em área do chão. Matou a parte fora do dano em área do chão, um dos caras da PT vai spawnar um veneno cor-de-rosa. Se for você, é só se afastar da galera, e aí você vai se curando. Se for outra pessoa, você cura forte essa pessoa, porque ela vai ficar tomando dano de veneno. Se esse cara chegar em outro amigo, o veneno vai espalhar, e aí mais gente da PT vai tomar muito dano, e aí provavelmente os healers não vão aguentar curar. Bora! Aí desvia do dano no chão. Ó, eu vou começar a tomar muito dano aqui, véi, aí eu vou sair. Boa, 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 Lucão, mando bem. Aí deixa comigo de novo, safe. Eu já tô com poção de crítico. Eu tô tomando muito dano, véi, eu preciso que alguém pegue. Eu vou morrer se eu ficar aqui, véi. Seguenta, pega aí, vagabundo. Ó, o adzão lá, ó. Nossa. Mudou de fase, mano. Só não ficar na área escura. Ai, sai, sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Ó, o veneno em todo mundo, ó. Ai, passou pra mim, véi. Pô, o cara com veneno trolou. Só morrer. Consegui aguentar curar, gorde, gorde. Veneno espalhando ainda, porque o cara não sai. Puta que pariu, véi. Ó o veneno espalhando. Uau, o veneno espalhando. Vou trocar de fase. Ah, eu tenho, véi. Ah, eu tenho muito errado. O veneno espalhando. Mudou de fase. Mesma coisa, matar os elite, não tomar o veneno. Matar os elite. Agora o RNG ajudou nós, mano. O elite nasceu num lugar bom. O Lorde Supremo afastou ali, top. Vai nascer o último aqui, ele vai mudar de fase de novo. O que? O que? O que? O que? O que? Stage change. Agora eu vou untar na cabeça. Toma. Aí, tomei. 27k de crítico. Meu Deus. Clique pela rua. Stop. Coloque. 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 Eu joguei de necro. E o necro está curando demais. Vocês vão ver que maneiro que está. Sai do bate-papo de voz. Que já vi que tem um cara ali que está com. Dodge. Dodge. Block the ray. Stop the boss from absorbing energy. Block the ray. Nossa. O maluco está com perfuração. Tomando o hit do boss. Vai morrer. Take turns taunting between tanks. Nossa. Vai morrer muito. Próximo hit vai cair. Galera. Mudança de fase. Olha aquela ultimate para ficar safe. Outro cara que está comigo aqui. Está curando para caralho também. A mecânica dessa árvore aqui é muito gostosinha de fazer, mano. Uh. Papai. O maluco pegou o poison e foi para longe. Let's go. Esse tanque está apanhando. Ah. O outro healer. O sacerdotezão ali. Já mandou aquela skill, Lucão. A skill de área dele é muito bonita. Uh. Rapaz. Mano. Cara, não tem dedo que segura esses caras vivos, véi. Kill the elite. Nossa, os críticos são bonitos. Mano, por que esse bala aí está tomando esse dano todo, véi? Olha isso. O cara é goleiro. Toma tudo. Olha. Block the... Take turns taunting between takes. O maluco entendeu que eu fiquei aqui na frente para poder ajudar, né? Já foi. Sabia que ia de bala. Os caras não estão trocando. Dodge. Dodge. A ult é muito... A ult é linda, véi. Quando você ulta e cura. Puta que pariu, mano. Seguenta ficou chateado comigo, quer ver? Ficou triste. Ah, você mudou o nick, véi. Por que você está cinza, pô? Eu não estou enxergando. Não, o healer não é um prefeito. Post jogo? Já, já eu colo de volta cinza? Estou verde. Você está cinza, pô. Que verde. É eu que fiquei cegueta, mano. Ué? Não, é que eu estou vendo... Ai, morri. Ai. Eu estou vendo pelo... Pelo OBS, o cegueta. Eu não estou vendo pela Twitch. OBS não. Pelo Stream Elements, tá ligado? Tá cinza. Então, tá cinza. Vamos ver se o tanque vai tomar aí cá. Tome. Receba. Mano, o taunt troca. Você querendo ou não, fi? Se você não trocar, mano, você vai tomar uma paulada. Vai de arrasta para arriba. Ai, mano. Conseguimos. Boa, guys. Boa, 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 boa. Receba. É tier 7 ainda, mano. É tier 7. Nossa, botamos três partes do tier 7, pô. Aí sim, chat. Dá ali, guys. Dá ali. Foi boa, foi boa. Quanto que eu curei aqui na parada? 44%. Enquanto o outro curou 49%. Ah, droga. Eu tenho que criar um Sacer. Money Shot A A A A A A A A A